A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. Licença! A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. A gente não disse que vai fazer o gol pra mim. Obrigado. Já tá subindo, cai! Cai! Dale, Pierre! Tem que ser burro! Bom! O Irmael é o melhor O Irmael é o melhor esvadeiro da Academia Max. Ei! Corpeão! Peão! Toca de alvo! Toca de alvo! Toca de alvo! É um bagulho, é um bagulho. É... 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 Passou se eu rodasse pro jogo, deixou morrinho. Me dá uma primeira coisa, me dá uma segunda. A tempestade. Tem três do Jato Xavier. Só uma, que não vai gostar. É mesmo! Isso! Oh! Se eu me que... Eu não sou me que... Eu não sou me que... Eu não sou me que... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Oh! 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 Obrigado. 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 Ola. Pode untar o jogo. Não. Errou. Agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Três filhos! Quinze mulheres! Já tem dois, eu tenho um pouco. Eu tô fazendo o goleiro, cabeça. Ó! Pega a bola de bola! Uuuu! Passa aí! Maralho Pudô! Maralho Pudô! Maralho Pudô! E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí Ah E aí A A A Raça! Bora o Raça! Raça, Raça! Bora o Raça! Fabrício, vem pra cá! Bora, Raça! Raça! Bia tá falando que o Guarulho vai fazer. Bia tá falando que o Guarulho vai fazer. Bia tá falando que o Guarulho vai fazer. Ei! Ei! O Guarulho vai fazer. Olha o camisete ali que você levantou ali. Olha o sorrisinho ali. Pia! 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 Pia, mostro! É o Guarulho do Guarulho. Guarulho! Pia! Pia, o Guarulho! Pia. Meistar de единado. Pia! 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 Tem mestre ajuda. Tuma vaianor! A stubborn é jurídí. Oké! Luka, Luka! Luka, Luka! Luka, Luka! Olha quem fala, um postão musculoso. Olha quem fala, um postão musculoso. Olha quem fala, um postão. Olha quem fala, um postão musculoso. 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 Pala! 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 É, mas não fala no gol da rua! Não é, não fala! Não fala! Não fala! Não fala! Não fala no gol da rua! É, é, é! É, é! 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 Com licença de 10, com o anel atendimento todo mundo, então eu fiz que o licença de 10 para cima. Agora eu fiz que a faca de 11. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Chegaram no restaurante, eu fiz que ir com ele. Fiquei padre! Não é feijão! É feijão e a luz do que fez isso! Veja, eu fiz seis por um pouquinho. Ainda, ainda, ainda! O que vai estar passando? Seis a dois, o que não é? Ainda, 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 ainda. Ganja, ainda, 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 ainda. Já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A bola saiu! A bola saiu! E o... A bola que saiu dele, que já deu pra ficar e só se... ...me castem. Vamos dar um tempo que ele me casta. Acho que você vai ficar do cheiro. É, já me saiu. E o que tinha saído? É você, tia! Tá com o seu! Tá com o seu! Tá com o seu! Tá com o seu! É, é! Não é que te assiste o seu! É, é! É, é! É, é! É, é, é! É, é! Mãe! Fã! 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 Eu não sei. Boa noite! 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 Boa noite!